Descobrimento Oc, a pista que eu ando a mermaí ou a boa e aí eu vou me seguir e aí 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 O que é o chute? vamos ver o que vai vamos fazer um pouco vamos colocar o ar vamos colocar o ar vamos colocar o ar Hdie boa É bom E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Arquita Arquita Vamos ver mais Acheve aqui Acheve aqui E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí, vamos lá. Ah, ele viu o cozinho. Ah, ele vai dar uma espécie de chave. Vai ficar bem bem. Agora... as part e liberam saúl olha aqui é a 전에 dšin agora é o oi no Ah Ah, spot Ah, ó Ah, ó Ó, ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Tá Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Um par de... Um par de... Um par de... Um par de... O que é isso? a 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